Tudo bom pessoal? Faz tempo que eu não gravo vídeo dentro do carro, hoje eu tô esperando meu filho Rafael, que foi um dentista Foi fazer uma checagem, eu tô esperando dentro do carro, eu quero gravar esse vídeo pra falar pra vocês sobre uma novidade que eu já vinha falando pra vocês no vídeo há 2, 3 dias atrás Bom, vamos lá, quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu tenho, eu criei faz um ano e meio mais ou menos um grupo de empresários Hoje são 32 empresários que nós fazemos alguns debates, né? A gente tem alguns grupos que a gente acaba se reunindo via Zoom Uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, vai dependendo do assunto que aparece E eu conversei sobre isso com alguns amigos meus, com principalmente o Kiko do MD1 Quem sabe quem é o Kiko, quem segue o MD1, bacana, sabem quem ele é, o Kiko e a Fran Quem não conhece o Kiko e a Fran, sigam o MD1, eu vou deixar o link aqui pra vocês acompanharem O Kiko que foi cantor do KLB, muito conhecido, as pessoas conhecem muito, é uma pessoa extremamente querida Muito, muito benquista em vários lugares E nós estruturamos, na verdade ele estruturou essa questão do MD1 Business, ele criou esse grupo de MD1 Business E a gente começou a trocar figurinhas em cima de uma série de pontos que são realmente importantes Então o que aconteceu? Nós juntamos algumas pessoas O Kiko e a Fran, o Pablo, corretor, que todo mundo conhece ele Uma pessoa extremamente querida, uma pessoa extremamente respeitada Uma pessoa com conhecimento absurdo, que com certeza vai se somar muito A Roberta, da Demar, que quem também não segue a Roberta vai passar a conhecê-la A Roberta, que é advogada no Brasil, ela tem a Demar, que é uma das maiores empresas do Brasil Em marcas e patentes, registro de marcas e patentes A Roberta vai estar lá também pra debater conosco, pra trazer conosco, pra trazer informação Para as pessoas que querem registrar, não só as suas marcas, como também uma série de licenças Que eles têm essa experiência de décadas fazendo Então com certeza absoluta vai somar bastante aí pra vocês A Bruna, Bruna Aleman, que eu já fiz diversas palestras comigo A Bruna que é economista, conhece muito de mercado financeiro internacional Conhece muito de economia, muito de mercado financeiro E vai trazer também muita coisa pra esse debate E eu que humildemente espero colaborar com essas pessoas De alguma forma, trazendo aí um pouco de conhecimento Um pouco de debate, um pouco de coisa agregada Como é que vai funcionar isso daí? Nós vamos gravar um vídeo agora, essa semana Com todos nós, obviamente outras pessoas vão acabar entrando Pra poder fazer, agregar a ideia do Kiko e da Fran É justamente trazer vários profissionais de diversas áreas Para que eles possam fazer ali grupos de debate Grupos de discussões, somar posições Pessoas que escrevem, pessoas que postam Esse portal vai ter muitas postagens Eu amo escrever, a Bruna tem também bastante coisa escrita O Pablão tem bastante coisa escrita também Eu acho que todos vamos acabar transformando aquilo ali Numa grande fonte de pesquisa Pesquisa oficial, pesquisa publicada Artigo acadêmico, artigo de publicação Efetivamente, obviamente com a responsabilidade técnica De cada um dentro da sua área de atuação Com certeza absoluta vai ser um mega portal De informação para as pessoas e debates Esse portal vai ter os seus grupos de debates Que serão via Telegram, alguns via WhatsApp Vai depender do tipo de debate que as pessoas querem fazer E depender dos grupos de debate que essas pessoas vão fazer Cada coordenador do seu grupo, do seu tema Vai escolher a forma que fica mais agradável pra ele Mais fácil pra ele fazer Uma vez, eu acho que a cada 15 dias Nós vamos, cada um dos profissionais Vamos abrir canais pra essas pessoas cadastradas As pessoas precisam ser cadastradas Necessariamente ser cadastradas Ou seja, nós vamos manter um nível alto de qualidade A pessoa precisa ser milionária pra participar Não, ela precisa ser uma pessoa com interesse em participar Porque a gente não quer ninguém ali Falando coisa que não tem a ver com o tema A gente não quer pessoas curiosas A gente não quer pessoas que não vão agregar Então a ideia é a gente chamar grupos Juntar grupos, formar grupos De pessoas que tenham o mesmo propósito Com a mesma ideia E que possam agregar entre si A nossa ideia é conectar pessoas Independentemente da sua área da atividade Com outras pessoas em vários lugares do mundo Pra que você possa também ter Além dessa conexão, né Dessa conexão de negócios De trabalho De conhecimento De experiências De trocas de experiências Que você também possa fazer Uma comunidade de amigos Onde você possa debater E às vezes as pessoas puxem também a sua orelha Se você estiver fazendo alguma coisa Que eventualmente Não seja o melhor caminho Pra você seguir Em razão da experiência de outra pessoa Que a gente teve ali Então pode ser muito bacana Vou deixar os links aqui Pra quem tiver interesse Entra aqui Vocês vão ver Tem o formulário ali As pessoas vão ter que preencher aquele formulário Colocar seu nome Uma foto Um documento com foto Pra ver se a pessoa é aquela pessoa mesmo Porque como eu falei pra vocês Tudo que as pessoas colocarem ali Elas vão ser responsáveis Pelo que elas escreverem Então nós vamos fazer uma coisa Extremamente transparente Extremamente Com uma extrema qualidade Porém nós queremos também De volta Essa mesma qualidade Essa mesma transparência Essa mesma lealdade Das pessoas Que tiveram ali Tendo esse tipo de informação Tá bom? Grande abraço Fiquem com Deus Espero encontrar cada um de vocês lá Espero Dar uma Singela colaboração Dentro daquilo Que eu conheço Daquilo que eu posso Somar Daquilo que eu posso Falar Para as pessoas Eu acho que ali Vai ser um lugar bem bacana Para a gente ter um encontro Dessas profissões Dessas técnicas E dessas Principalmente dessa área acadêmica De escrever Que eu amo De paixão A gente vai poder publicar Muita coisa legal Abraço Fiquem com Deus Obrigado Obrigado